Oi, aqui, aqui, aqui. Hoje nós vamos ler um artigo do IkiHall. IkiHall é um site que tem vários artigos que falam sobre como fazer alguma coisa. E olha só, eles têm um artigo de como ser furry. Então vamos ler e dar uma nota pra ele. Bom, esse tipo de artigo é como se fosse da Wikipédia. Várias pessoas ajudam a escrevê-lo. Então aqui fala que 28 pessoas ajudaram a escrever. Não tem como ver o nome delas aqui, mas... Vamos ver se elas conseguiram acertar sobre como realmente ser um furry. Esse artigo já foi acessado 37 mil vezes. Não é muito e também não é pouco. Esse site não tem uma reputação muito boa com seus artigos, porque às vezes eles são um pouco exagerados ou... E as pessoas têm muita aversão às ilustrações também. Não são... Eu não vou... Eu não vou criticar. Ah, mas... Eu vi que outro furry já fez um vídeo falando do artigo em inglês, o Odin Wolf, mas ele fez falando do artigo em inglês. E pelo que eu percebi, a versão em português não é exatamente a tradução. Então vamos avaliar do zero. Só as ilustrações que algumas são repetidas. Avaliando se você é compatível com o furry em itálico. 1. Saiba o que é o movimento furry. No YouTube, há vários vídeos que explicam esse estilo de vida. É... Assim... Tudo bem. Algumas pessoas consideram que furry é o estilo de vida delas, mas não é ao ponto de mudar o estilo de vida de alguém algumas vezes. Sabe? Para algumas pessoas não muda tanto assim. Então, não é em todo mundo que muda o estilo de vida para furry ser um estilo de vida. Ou seja, não é para todo mundo. Não chega a mudar a rotina dela a ponto de ser, assim, o estilo de vida. Sendo um dos melhores, é The Furry of Anthrocon, publicado pela NBC. Depois a gente vê esse vídeo. Em suma, os furry são pessoas das mais diversas origens que têm em comum o amor por animais antropomóficos. Um exemplo disso são os animais da Zootopia. Ok. Tudo bem. Pessoas de várias origens? Sim, nós somos bastante diversos. Pense nos seus interesses e como eles se alinham nas da comunidade furry. Trata-se de um grupo organizado em torno de mascotes antropomórficos. É, depende do que você chama de mascote. Bom, podemos considerar. Isso é, animais com características humanas. Mesmo quem se interessa pela ideia de lobisomens pode encontrar um propósito nesse segmento. Não conheço alguém nesse tipo de origem, mas tudo bem. É, ok. Quem não gosta desses mascotes, acha eles infantis bobos ou simplesmente não gosta de animais, não vai gostar de Zephyr. É, certamente que não. É, essas ilustrações são tão estranhas. What the hell is that? Avalie se você gosta dos membros da comunidade. Isso foi engraçado. Ela abriga inúmeros subgrupos. E você poderá encontrar um deles, gente que tem as mesmas disposições e interesses que você. Apesar da variedade, a maioria dos seus é acolhedora e receptiva para os demais membros da comunidade. É o que a gente propõe. Afinal de contas, eles partilham interesses que definem quem eles são. É, nós somos furries. É um bom motivo para todos nós nos darmos bem. Pena que não é exatamente assim. Entenda que furry não é uma sexualidade nem um fetiche. É verdade que os interesses sexuais de alguns membros se sobrepõem à arte e à literatura criadas na comunidade. Mas ser furry não passa necessariamente pelo aspecto sexual. A participação de muitas pessoas dentro dessa subcultura. Eu não gosto de chamar de subcultura, mas fazer o quê? Cidade maneira muito inocente. E muitos daqueles que apreciam fur no plano sexual também gostam de temas que são livres para todas as idades. É interessante que ele fala que tem alguns membros que levam muito para o lado sexual, mas que não são todos. E mesmo que aqueles que levam tem a sua parte que não é. E eu achei interessante esse. É a cara dele. Se você quer criar personagens, furry gosta de representar, geralmente no sentido inocente, mais inocente possível. Personagens vestindo-se com fur suites, que são característicos com fur suites, que são característicos com fur suites. É integrar-se nessa subcultura. Entretanto, fica a seu critério cultivar esses interesses por conta própria ou se tornar um furry de carteirinha. Por que ele mencionou fur suites assim no meio? Mesmo quem não tem um grande interesse pelos mascotes, é recebido de braços abertos pela comunidade. E da mesma maneira, gostar deles não torna ninguém um furry. Isso depende apenas de você. Ninguém o forçará a assumir a identidade furry e nem ser um membro dessa subcultura. É, porque não vai ter muita diferença pra gente se você quer ser um furry, não. A gente vai só se receber bem. Parte 2 É, eu achei que começou bem, mas de repente terminou muito vago. Vamos ver se o artigo termina complementando. Criando uma fursona 1. Entenda que a grande maioria dos fursos tem uma fursona. Essa etapa é opcional, mas é aconselhável. A fursona é a personagem criada pra representar você. Sim, criar fursona é opcional. Escolher uma espécie Muitos fursos escolhem animais caninos, felinos e dragões. No entanto, você não precisa se sentir obrigado a escolher uma determinada espécie. Existem fursonas pássaros, híbridos e de espécies fictícias, como o Dutch Angel Dragon. Se você quiser, também pode criar uma própria espécie. Não há regra nenhuma nesse quesito. Ok. 3. Escolha cores e marcações. As cores dependem de sua preferência. Esforce-se ao máximo para criar design de aparência agradável. Cores saturadas de neon podem ferir os olhos alheios. É. Dito isso, não há limites para como o design deve ser. Se você gosta de tons neons, vá em frente. Se prefere cores naturais, use. Não existem pré-determinações a respeito dos desenhos e do esquema de cores. É certo. Mas, falando das cores neon, tem algumas cores que é um pouco complicado de usar, porque se você quiser reproduzir, seja imprimindo o desenho ou seja em uma fursuit, essa cor não vai existir. Então, esse é o maior problema da cor neon, que eu acho que ele está falando. Tá, coisas que não pode fazer. Não copiar fursonas alheias. Se a sua personagem tem vários atributos característicos em comum de outra fursona, faça alterações. A fursona é um assunto sério para fursos, e roubá-la pode render problemas muito maiores do que a reputação de plagiador. Tudo bem se inspirar em outras fursonas, mas não roube a ideia só porque você gosta dela. Não é uma boa ideia ter uma fursona igual a outra. Desenhe sua fursona. Os maus desenhistas podem pagar um artista para compor o desenho da fursona. Ou você pode usar modelos grátis pesquisando Free Animal Base, ou Free Animal Lineart, no Devient Art e no Fur Affinity, que você pode colorir para mostrar a aparência da sua fursona dos outros. Isso é ótimo. Inclusive, se você não sabe desenhar, você pode fazer isso para ajudar algum desenhista a entender como você quer a sua fursona. Não vá roubar uma imagem da internet e dizer que ela é sua fursona. A personagem certamente já tem dono, e um que provavelmente gastou dinheiro para comissionar o desenho de um artista. Isso seria considerado plágio e pode render sérios problemas. Não reclame a atoria de uma imagem que você criou com um modelo grátis. Use o texto descritivo dos sites onde você postá-lo para dar crédito ao artista. E nunca diga que a imagem é sua. Você é coloriu, mas quem empenhou todo o esforço e a criação dela foi o artista original. Realmente, às vezes eu recebo uma mensagem, a pessoa manda uma lineart dessa colorida e fala, olha aí o que fiz. E eu entendo que a pessoa só coloriu, ela não fez todo o desenho. É bom ser um pouco mais claro quanto a isso. E é só isso que fala sobre criar uma fursona. É bem superficial, realmente. Parte 3. Participando de sites e comunidades Furry. Participe de grupos online. Há uma atividade Furry acontecendo na internet e muitos sites aos quais você pode se juntar. O Furry Amino, aplicativo de celular, e o Furry Affinity são alguns deles. Também é possível ingressar na comunidade por outros meios. O fórum R Furry do Reddit é muito e-fi-ve-cente e receptivo para novos usuários que querem entrar na discussão. Eu não posso falar nada. Para quem prefere mensagens instantâneas, existem muitos servidores Furry no Discord e nos grupos de Skype e Telegram, nos quais há uma extensa lista no R Furry. Ok. Acompanhe os assuntos do universo Furry em outras plataformas. Tumblr, Furry Affinity, DeviantArt são excelentes para publicar arte, literatura e outros tipos de conteúdo Furry. De quebra, você poderá conversar com outros usuários e cultivar amizades que se deram em outras redes sociais. É, a maioria dos Furrys que eu conheci veio primeiro do Facebook e depois do Twitter. Envolva-se em grupos locais. Existem diversos grupos Furrys regionais. Pesquise no site de busca os termos FurrysD, nome da sua região, para encontrar novos, para encontrar outros adeptos perto de você. Outra solução é conferir o recurso Globe do Furry Amino, que facilita o contato entre Furrys geograficamente próximos. Eu nunca testei essa ferramenta, eu nem sabia que existia. Seja cauteloso marcar encontros. Conhecer pessoas pela internet é perigoso e também é assim na comunidade Furry. Seja razoável, não marque encontros com desconhecidos em lugares isolados, como a casa deles ou um quarto de hotel. O primeiro encontro de entre Furrys normalmente se dá em convenções, que são ambientes seguros nos quais as pessoas podem expressar livremente. e tem uma linda foto, um linda desenho de Furrys. Não, 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 trocou. Eu vou usar essa como capa do vídeo. 4. Compareça convenções O melhor aliado de quem quer ter mais participação na comunidade Furrys são as convenções. A maior delas é a Antrocon, sediada em Pittsburgh, Estados Unidos. Se teve mais de 7.300 visitantes no ano de 2016. São ocasiões divertidas onde os Furrys podem se encontrar, conversar, socializar e visitar eventos planejados para eles. Nelas você encontrará vendedores de arte, caudas, acessórios, emblemas, Furrysuites e muito mais. Muitas convenções sediam gincanos de pessoas caracterizadas com Furrysuites e apropriadas para o público em geral. Era só falar Furrysuites! competição de dance, brick, dance, espetáculos e muitos outros eventos que podem variar de uma convenção para a outra. A maioria das convenções é concluída com uma grande desfile de participações devidamente caracterizadas. Era só falar de Furrysuites! E que você pode assistir se você não tiver sua própria Furrysuites! Furrysuites! E aí? Se você quer saber o que acontece nesses eventos, procure vídeos no Youtube. Ok. Parte 4. Começando a se caracterizar. Eu não pagaria muito por uma Furrysuites dessa. Não tô criticando. Só tô sendo sincera. 1. Sabe que nem todos os Furrys tem Furrysuites. Existe uma disseminada e equivocada percepção de que todo Furry tem Furrysuites. A verdade é que menos de um terço deles, Tassi, tem. Menos de um terço? Eu sei que é menos da metade, mas de um terço? Nem por isso esse item, que satisfaz os adeptos do Furry Fender e diverte público em geral, deixa de ser marca registrada do movimento. Mas você terá que poupar um bom dinheiro se quiser comprar uma Furrysuites, cujo preço mínimo fica em torno de 3.000 ou 6.000 se for um traje de corpo inteiro. Não. Não é exatamente essa peça. É um pouco menos. Eu não sei se isso foi traduzido direto do inglês, talvez. Porque seria 1.500 dólares, 3.000 reais. Pule esse capítulo se você não quiser uma Furrysuit. Não perca as dicas abaixo se você pensar em comprar uma. Furrysuit 101. Esse desenho ficou legal. Aprenda como agir quando caracterizado. Cada Furrysuit investe muito tempo e dedicação para dar vida ao personagem do traje retrata. Eles criam uma personalidade para ela e, enquanto estão caracterizados, não deixam de encená-la em momento algum. Há muitas palestras sobre o assunto. Furrysuit 101 em inglês. Disponível no YouTube. Cobre o básico do comportamento esperado de um Furrysuit. Temos uma pessoa pensando numa casa, comida e blusa. Avalie se você está financeiramente preparado para adquirir o traje. Olha, depois de ficar lendo de Furrysuit 20 minutos nesse calor, qualquer um esquece como se lê. Ele é um luxo e não deve ser colocado à frente de necessidades como água, comida, higiene e moradia. Você pode poupar dinheiro para comprar no Furrysuit, mas se está passando por dificuldades financeiras, deve priorizar sua saúde e condições de vida. Ninguém precisa de um traje de pelúcia. Ouviu, crianças? Aqui temos um cara vestido da bela e a fera. Encontre um acompanhante. Quem planeja se caracterizar apenas para convenções, festas, furry e outros ambientes seguros pode ignorar esse passo. Contudo, se você pensa em se caracterizar em público, onde haverá muita gente alheia ao Furry, precisará de um acompanhante. Trata-se de alguém para auxiliá-lo quando você estiver caracterizado em público. Por que não fala de Furrysuit? A pessoa que deve estar ao seu lado o tempo todo ficará incumbida de detectar possíveis encrenqueiros, adolescentes, valentões e crianças travessas, principalmente. Na verdade, eu tenho muito problema com adultos. E de falar em seu lugar. E se a indumentária... O que é indumentária? O vestuário. Ok. No lugar de colocar Furrysuit, fala caracterizado e agora, de vez de falar caracterizado, ele fala indumentária. Eu vou saber o que é indumentária? Sim, indumentária. Se a Furrysuit não lhe permite falar adequadamente, ele vai falar para você. Ok, obrigada, Google. Ele será seus olhos e ouvidos. Posto que os sentidos são muito suprimidos dentro de um traje de pelúcia, além de ajudá-lo a lidar com eventuais problemas, como chegar até um lugar reservado caso o calor dentro do traje seja excessivo. Além de desagradáveis, episódios de insolação podem ser muito graves. Sim! Escolha um tipo de Furrysuit. Furrysuit parcial. É aquela que consiste apenas de cabeça, mãos, pés e cauda. Na verdade, a gente não tem chamado de parcial com pés. É a mini parcial que não tem pé. Mas como isso se tornou comum, a gente chama parcial de apenas cabeça, luvas e o rabo agora. Muito pequenas são projetadas para ser usadas como roupas compridas, criando a impressão de que o personagem quem as veste. Depende, você pode querer ser um púdulo, não tem problema. São ótimas para pessoas que superaquecem facilmente, pois são de fácil remoção e mais ventiladas, uma vez que possuem menos poluídos seu estofamento. Furrysuit plantigrada, que é a plantigrade, cobre todo o corpo. É a que apresenta maior risco de insolação e interromoção mais difícil. Mas pode demonstrar todas as características de sua personagem e transmite mais autenticidade. Os pés da fantasia são chatos e calcanhares tem 90 graus, como pés de humanos. É, não precisava explicar dessa forma. Digitigrada, que é a digitigrade, também cobre todo o corpo, é mais estofada nas pernas, criando um aspecto mais animalesco. Se bem produzido, cria êxito à ilusão de que quem a veste, o falta o personagem, dando mais vida a ela. Pés de digitigrade se assemelha a pés de animais, cuja planta parece um prolongamento da pata. Planta? Sei lá, depois de indumentária, planta, eu não sei o que poderia significar. Mas é, resumindo, plantigrade é a perna reta, digitigrade tem o volume nas pernas. É só isso. É a única diferença. E as duas tem o corpo todo preenchido, ok. Mas tem a half-suit também, que seria só a parte de cima ou só a parte de baixo. Seria uma outra opção. Decida qual personagem a fursuit representará. Essa parte é simples para quem tem apenas uma personagem. Mas se você tem várias, avalie qual delas é que você quer ver materializada no traje. Escolha uma personagem que você goste e que renda uma boa fursuit. Se você tiver dinheiro, você tem até como comprar mais de uma. Lembre-se de produzir comissional ou usar um modelo de desenho que o personagem apareça de frente, de perfil ou de costas. Produtores de fursuit raramente trabalham sem referências detalhadas. Sim, é muito importante ter essa referência. Escolha o confeccionador, que é o fursuit make. Existem centenas deles por aí. Ahn, não no Brasil. Aqui a gente não tem nem 20. Cada um com seu estilo bem distinto. Muitos podem ser encontrados no Tumblr Makes Database, que na verdade lá é onde tem os gringos. Provavelmente isso é a tradução do inglês. Pelo menos essa parte. Descubra se o artesão está aceitando encomendas. O fursuit maker. Eu acho importante usar os termos certos que a gente usa. Porque se você quer ser fursuit, você vai ver esses nomes comumente. Então você vai ter que saber o que é. Os confeccionadores de fursuit, ou seja, os fursuit makers. Aceitam novas encomendas de uma a quatro vezes por ano. E quando fazem, não podem entender todos os interessados. Depende do fursuit maker, claro. Como a produção do traje leva alguns meses, depende do fursuit maker. Não espere receber a fantasia em casa em alguns dias após fazer o pedido. É. Lembre-se também de que os preços são os termos de serviços. Muitos artesões não aceitam encomendas de menores de idade e existem adiantamentos de 30%. Condições que podem variar de vendedor para vendedor. Leia bem a proposta. Pense numa segunda opção. Se você ama o trabalho de um certo artesão, o fursuit maker, que no último ano não produziu um fursuit sequer e parece nativo, dificilmente conseguirá fazer encomenda com ele. Consulte o makers database para encontrar outras opções caso não tenha êxito na primeira. Ou veja meu vídeo de como conseguir um fursuit e veja a lista dos fursuit makers do Brasil, que é mais fácil. Se você mora no Brasil. Lembre-se também dos preços e os termos de serviço. Leia as avaliações do vendedor, se tiver alguma. E ir em fursuitreviews.com para ter uma ideia de com quem está lidando. Alguns artesões criam trajes incríveis, mas se comunicam mal com o cliente e deixam incluir certos detalhes. Melhor saber disso ante mão do que surpreender com o produto recebido. E uma fursuit não é só você olhar e, nossa, que lindo. Tem muita coisa além disso. Como o maker vai te tratar, se ele vai entregar as coisas no prazo, se ele incluiu tudo que você pediu. Tem muitos detalhes. Esse site do review, o fursuitreview, realmente ajuda bastante. Infelizmente não é todo maker BR que tem seu perfil lá. Contrate o artesão. Se ele estiver recebendo encomendas, lê as instruções do site e faça requisição. Siga adiante com o negócio apenas depois de ter certeza que você pode pagar o que ele pede e de ler os termos de serviço. Esse processo não é igual para todos os artesões, mas a maioria pede que o cliente envie pelo site os desenhos de referência de um formulário de inscrição com o do traje. Ou seja, ele vai pedir para você descrever certinho como você quer e mandar os desenhos. Não se rite se você não receber respostas ou não for escolhido. Confeccionadores de fússios e fússios makes. Sempre recebem pedidos demais para aceitar todos. Espere-se aceitar novos encomendas ou procure outro artesão. Não são todos os makers que são assim. Não, mas enfim. Parte 5. Participando da comunidade. Temos um lobo com cara de boi. Descubra seus interesses e persiga-os. Uh, cuidado. Cultura furry pode acomodar todo tipo de pessoa. Artistas, músicos, atores, dançarinos, comediantes. Atores e pessoas criativas em geral reúnem esforços para celebrar os mascotes antropomórficos. Parece até que isso é coisa só de artista, mas na verdade a comunidade tem muitas pessoas que são biólogos, médicos, engenheiros e farmacêuticos. Enfim, talvez não tenha nada a ver com arte. 2. Faça amigos. Este é um passo intimidador no início, mas furos costumam ser, na verdade, gente muito disposta a conversar e fazer amizades. É mais fácil aproximar-se de pessoas que comentam suas postagens ou vice-versa, ou quem você partilha determinados interesses. Mas você também pode encontrar alguém que gostaria de conversar sem nenhuma razão específica e que se tornará seu amigo com o passar do tempo. Quanto mais ativo você for na comunidade, mais amigos você fará. É, isso é meio relativo, porque nem todo pop for tem muitos amigos, ele tem muitos seguidores. Não quer dizer que ele tenha amigos. Às vezes ele pode se sentir sozinho também. E aqui nós temos o Uncle Cage e o Inno. Conheça os membros proeminentes da comunidade para se inspirar. Embora você não precise gostar de todos os furos prestigiados, é interessante você saber o impacto de certas pessoas. Como o Uncle Cage, o presidente da Antrocon e Inno, conhecido também como Telephone, ator e fundador da Dutch Angel Dragon. Tiveram nessa subcultura, eu não gosto desse nome. Procure saber quem são os grandes artistas de todos os segmentos do mundo furry e inspire-se neles. Aceite trocas e pedidos. Qualquer que seja o ofício em que você se dedica, aceitar pedidos e trocas e criações artísticas é uma ótima maneira de se espalhar amor e divulgar seu trabalho. Se você for artista, né? Disponibilizar-se para fazer criações artísticas gratuitamente é comum no círculo furry. É? Pessoas enviem imagens e descrição de seus personagens aos artistas que se baseiam nelas para criar ilustrações e textos literários. Por exemplo, como isso é um presente, você pode não precisar aceitar os pedidos que não quiser, mas precisa levar... Pessoas enviam imagens e descrição de seus personagens aos artistas que se baseiam nelas para criar ilustrações ou textos literários. Por exemplo, como isso é um presente, você pode não precisar aceitar os pedidos que não quiser, nem precisa levar todos eles até o fim. Há também o costume da troca, aceitar uma encomenda de alguém que, em contrapartida, aceitará a encomenda sua. É um acordo em que parte cria uma coisa para a outra, ao contrário do que acontece na criação voluntária. Você tem que levar o projeto a cabo, pois aceitou dar uma criação artística como pagamento pelo trabalho da pessoa. Não entre em acordo sem estar disposto a cumprir um combinado. Ou seja, uma art trade. É, é importante falar os termos. Aceite comissionamentos. Comissionamentos. Ou seja, commissions. Eu nunca vi alguém falar a palavra comissionamentos. Isso nada mais é do que vender seu trabalho a outrem. Você pode propor um preço fixo ou fazer um orçamento para cada casa específico. Se você faz trabalho de qualidade, pode ganhar a vida apenas vendendo criações e paramentos da cultura furry. É, quem dera, né? O que é vantajoso tanto para você que continuar a se desenvolver como artista, quanto para quem não pode fazer criações artísticas por conta própria. Esteja ciente de que isso impõe muitas obrigações. Se você não concluir um comissionamento pago com antecipação, você pode ser enquadrado por esse telionato. Monte sua página de preços. Se você não sabe quanto cobrar, peça ajuda a outros membros para definir seus preços. Leve em consideração o trabalho de cada tipo de criação e demanda. E especifique a diferença de estilo. Um retrato de busto de uma fursona sem sobramento custará menos do que uma ilustração de corpo inteiro com luz e sombra. Sim, você precisa fazer uma tabela com várias diferenças de arte e seus preços diferentes também. Monte uma página informativa. Esclareça lá se você aceita fazer alterações após a conclusão do trabalho. Se você pode transmitir o trabalho por vídeo. Sua política de reembolso. Se o pagamento deve ser feito antes ou após a entrega da criação. E quais outras informações importantes. Anuncie sem com... Anuncie seus comissionamentos. Comission. Você pode fazer uma postagem no Furry Amino com um link para uma tabela de preços do seu perfil. Bem como as salas de fóruns que se aceitem anúncios. O que isso tem a ver com ser Furry? São dicas ok, mas... Não tem nada a ver com ser Furry. Isso é sobre ser artista. Nem todo Furry é um artista. Ok, agora são dicas. Dicas vagas, dicas. A internet é um enorme repositório de informação a respeito de todo tipo de assunto. Se você se interessou por algum tópico citado acima, não existe pesquisá-lo mais a fundo. Mas escolha bem suas fontes. Os Furry são denominados por muitos vínculos de comunicação como meros pervertidos sexuais. É, infelizmente. Não espero que as pessoas comuns compreendam o Furry. Disponha-se de explicar a elas seu estilo de vida. Mas sabendo que elas podem não aceitá-lo de imediato. Ou talvez nunca. Tome cuidado ao interagir com a imprensa. O objetivo de certos jornalistas é retratar os Furrys como transviados e morais. Furrys in the media, disponível no Youtube, é uma excelente palestra do Uncle Cage sobre o funcionamento da imprensa e como interagir com ela. Quando estiver caracterizado, esforce seu máximo para representar sua... Ah, gente, eu tô lendo mais de meia hora. É muito cansativo, mais de meia hora lendo de Fursuit. Eu não acredito. Ler dentro de um Fursuit é muito mais cansativo do que andar. Quando estiver caracterizado, esforce seu máximo para representar sua personagem que caia bem com a Fursuit. O mascote tem uma expressão rabugenta? Manter os pés de fingir irritação no modo cômico pode ser bem conveniente. Convincente. Ou ele tem olhos imensos e encantadores, finge que é um filhotinho de gato, um cachorro e os movimentos mais graciosos. Não fique inerte quando estiver caracterizado. Quem põe uma Fursuit está se comprometendo a dar uma boa performance. Então dê a melhor performance que puder. E a menos que você seja morto de cansaço. Seja amigável com as crianças, mas para quem o mascote for, será sempre motivo de alegria. Trate-as bem. É... Eu quero parar de ler. Eu vou mudar esse vídeo para desafio lendo um artigo durante meia hora de Fursuit. Ok, trate as crianças bem, sim. É importante tratar as crianças bem, mas é um pouco difícil. Principalmente quando você não enxerga elas, porque você não consegue ver nada daqui de baixo. Então... É... Não é muito raro você ver um Fursuita chutando uma criança. Sem querer, claro. No Brasil também é realizada uma convenção furry chamada de Brasil FurFest, que é realizada na cidade de Santos, São Paulo. No ano de 2017, mais de 280 furs de diversos estados brasileiros do exterior participaram do evento. Tava demorando falar alguma coisa daqui. Tava demorando falar alguma coisa daqui. Tava demorando falar alguma coisa daqui. Avisos. Tem mais? Tava demorando falar alguma coisa acerca de furries que podem afetar a opinião que elas têm de você depois de souberem a verdade. Escolha bem a quem revelar esse segredo e para evitar conflitos desnecessários só depois de descobrir que a pessoa não rejeita o seu estilo de vida. Tá, não precisa ser tão dramático assim. Dá uma olhada no meu vídeo de como contar que você é furry. Seria bom experimentar a Fursuita de alguém contando que esteja limpo e que você esteja limpo também. Importante. Antes de investir dinheiro em uma. A temperatura dentro pode ultrapassar 37 graus em questão de minutos. 37 graus é fichinha. 37 graus está aqui do lado de fora. Aqui dentro deve estar tipo 45 ou mais. O peso é outro fator importante, sobretudo de 30 graus. Nem todo fur é talhado para caracterização. Embora todo mundo com a prática possa criar tolerância contra essas dificuldades. Sim, todo mundo fica me perguntando se você não está com calor, você não está com calor e o calor e o calor. Eu uso o Fursuit durante tempo já. Eu me estou acostumada com o calor. A gente vai se acostumando com ele. Combine sinais com seu acompanhante, o Henry. Se você não puder falar, muita gente não pode falar dentro do traje. E se é esse o seu caso, pense em alguns sinais gestuais para se comunicar com seu acompanhante. Congestos universais. Abanar a cabeça é uma maneira simples de dizer estou com calor e preciso de uma pausa. Abanar a cabeça? Abanar a pata é calor. Abanar a cabeça não. Sim. Ahn, ahn, ahn. Lave o traje bem brevemente possível sempre que usá-lo. O traje de pelúcia vai fazê-lo soar profusamente. Profusamente? Seria profundamente ou é profusamente? Indumentar eu já aprendi. Deixa eu ver. Profusamente. De maneira profusa, que é a profusão, abundância. Ahn, ahn. Muito. Então, vai fazer você soar profusamente e pode ficar ensopado depois de algumas horas de uso. E você não vai querer usar essa roupa repleta de bactérias, que seria antigênico. Quiçá insalubre. Quiçá é novidade para mim. Eu entendi o que é, mas é novidade. Seria uma abreviação de quem dirá. Eu acho. Sei lá. Faça pausas regulares numa área reservada para se refrescar. Beber água, conversar com um acompanhante, resolver qualquer assunto que você não possa cuidar dentro da roupa. O intervalo entre pausas varia de pessoa para pessoa, mas muita gente tenta se refrescar uma vez a cada 15 ou 30 minutos. O que eu estou fazendo aqui? Quando possível. Né? Quando possível. Cadê minha água? Há quem aguente passar uma hora sem tirar a cabeça do traje. Há quem aguente apenas 10 minutos. Tente descobrir seu próprio tempo. É. Pra mim já é horas. Não tem problema. Não que eu esteja confortável. Mas... Nunca use calor na lavagem do traje. Apenas água fria. As fibras de pelúcia são de um material sintético e serão destruídas pelo calor. Sim. Eu não sei como é que elas não são destruídas com o calor que a gente passa. Tome cuidado para não partir as fibras ou fazer escovação. Pelagem do traje não vai crescer outra vez. Todo dono que se causa a ela é permanente. Você pode impedir a quebra dos pelos passando a escova no sentido... Não! Não! Você pode impedir a quebra dos pelos passando a escova no sentido contrário. Não! 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 É exatamente o contrário. Você tem que passar a escova no sentido da pelúcia. Não o contrário. Da pelúcia. Tente conciliar o envolvimento com fur e estilo de vida saudável. Se esse hobby traz problemas para manter o emprego, relacionamento ou simplesmente uma vida normal... Quem foi ele que tem a vida normal? Refrei a tentação de deixá-lo dominar a sua vida. Esse sem dúvida é um hobby divertido, mas ele não deve interferir no seu capacidade de levar a vida normal. Eu não sei quem foi esse que tem vida normal. Não sei. Descubra quanto tempo você pode passar caracterizado sem desconforto. O calor e o cansaço vence algumas pessoas após várias horas, outras apenas uma hora. Não é nenhum vexão em tirar uma pausa, ou mesmo dar o dia por encerrado, depois de algumas horas. Todo mundo tem um limite. Conheça o seu e avise o seu acompanhante caso se sinta exausto. Não se recuse a tirar a cabeça do traje se for abordado por autoridades como policiais e seguranças. Eu nunca vi isso acontecer. Não ponha o comprometimento com o personagem acima dos deveres de cidadão. Isso é tipo um episódio do CSI, não é? Tipo, vai logo à corte com a fantasia, porque jamais tira ela. Ih, acabei! Ih, Ih! Referências. Ikifur, Antrocon, vídeo da palestra e vídeos First of Antrocon. Reportagem da NBC. Ah, ok. Eu acho que é uma tradução da versão em inglês, mas não é tão ruim quanto eu imaginei que fosse. Só algumas observações que eu fiz. Por que fugir dos termos? A gente vai ter que usar os termos. Não adianta você fugir do termo for suit maker ou commission. Porque você vai chegar na página da pessoa, do artesão, e ela vai estar usando essas palavras. Você tem que saber essas palavras. E eu acho que foge um pouco também, tipo, porque como ser um Furry? Você só precisa fazer as primeiras coisas que ele diz realmente. Você só vai entrar nesse mundo e criar seu personagem se você quiser, conhecer pessoas se você quiser, e só isso. Você não precisa sair falando que é um Furry, você não precisa de uma for suit, você não precisa ser um artista, não precisa desenhar um personagem, não precisa de nada disso. Então tudo isso é meio que a mais nesse artigo. Tem outro artigo que é como criar seu personagem, mas eu não vou aguentar ler ele agora. Eu não vou aguentar. Chega. Pra mim chega. Acho que esse artigo é cansativo, pra falar a verdade. Eu não sei se é porque eu tô de for suit, mas ele é cansativo. Eu estou poupando vocês de lerem, porque eu li pra vocês. Vocês podem ler de olhos fechados, deitados e de boas. Então é isso. Eu espero que tenham gostado e... Até a próxima. Por favor, apoiem o canal e curtem, compartilhem e se inscrevam. E digitem aí nos comentários o que é Furry pra vocês. E até a próxima. Se tiverem mais artigos desses pra ler, mandem pra mim. Tchau. Tchau.